Música Música Ai, a pisadinha! Música 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 Olha aí, deixa eu ir A sua nave vai roer seu corpo E a princesa vai ter sua companhia E você vai repetir a manhã vira Vai arruar a barulha e o domingo Vai e vem, vai, vai e vem Vai e vem, vai Olha aí, cama Fazendo vinho de você, eu vou encantar É mais um vídeo pra você na sua mão Eu quero ver você deixar no teu amor E por baixo de ele não chora Eu quero ver você deixar no meu amor E por baixo de ele não chora É mais um vídeo pra você deixar no meu amor Eu quero ver você deixar no meu amor Se encontrar um dia que não sonar 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 Música 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 Aí ó, pisadinha desse gênio Música 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 Eu nunca me desespero, eu não vejo a hora que eu comprei e falo lá Por isso eu vou na terra, minha mãe, ela não deu ouro pra ela, pai Tá me esperando na janela, minha mãe, não sei se eu vou me segurar Por isso eu vou na terra, minha mãe, ela não deu ouro pra ela, pai Tá me esperando na janela, minha mãe, não sei se eu vou me segurar Vai pegar você vai com a janela, minha mãe, tá? Vai pegar você, vai com a janela, minha mãe, não sei se eu vou me segurar Vai pegar você, vai com a janela, minha mãe, não sei se eu vou me segurar De todo jogo, eu sou do meu jeito, mas o movimento de ser próxima Tem uma palavra, é que não se não, o pequeno riso não se pisará Nunca vi meu nome, ninguém aprendeu, quando der a condição pra me dizer Se lá com o meu almoço, eu não sei se eu vou me segurar Vai ter que estar fora, mas eu não sei se eu vou me segurar Que você, vai com a janela, minha mãe, não sei se eu vou me segurar Se você, vai com a janela, minha mãe, não sei se eu vou me segurar Se você, vai com a janela, minha mãe, não sei se eu vou me segurar Que você, vai com a janela, minha mãe, não sei se eu vou me segurar Música 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 Música